Salmos 23 Salmos 24 Salmos 24 Salmos 23, versículos de 1 a 6 Os versículos do Salmos 23 foram escritos pelo rei Davi Davi era um pastor de ovelhas e ele dizia que Deus era o seu pastor É um poema lindo e fala como Deus se relaciona com quem se entrega totalmente a Ele Quando você se encontra desprotegido, com medo, preocupado O Salmos 23 ajuda você a enxergar que Deus está no controle e que nada vai acontecer E se algo acontecer, creia que Deus estará comigo e com você lutando nessa batalha Você consegue enxergar uma esperança Como as ovelhas descansam em pastos verdes, vão até águas tranquilas Assim é também Deus comigo e com você Independente do problema que eu e você estejamos vivendo Muitas podem ser as tripulações, as lutas Mas Deus sempre estará de mãos dadas comigo e com você Em Filipenses capítulo 4 diz assim Se você entregar todas as suas preocupações, todas as suas necessidades nas mãos do Senhor E entregar com ações de graças, então a paz de Cristo que excede todo o entendimento Guardará o seu coração e a sua mente Que Deus coloque uma paz celestial no seu coração Que Deus tranquilize a sua mente, os seus pensamentos Que Deus possa guiar você por águas tranquilas Deitar você em verdes pastos Refrigera a sua alma Porque Deus está comigo e com você A tua vara e o teu cajado nos consolam Deus unge as nossas cabeças com óleo e o meu cálice transborda Pois a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias Confie em Deus Confie no Pai, Ele é o nosso pastor Jesus disse A paz nem o mundo conhece Então vamos ficar calmos Acalmar o nosso coração E crer na sua palavra Não se deixe abater pelas lutas Deus disse As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as chamo e elas me seguem Jesus nos compara com ovelhas Porque Ele sabia que as ovelhas são animais simples E que obedecem ao seu pastor Jesus disse Vocês são minhas ovelhas E não ficarão desprotegidas Porque eu cuidarei de vocês E se vocês permanecerem em mim Se as minhas palavras permanecerem no coração de vocês Então vocês estarão seguros Jesus disse em capítulo 8 Que Ele é a luz do mundo E aquele que o segue jamais andará em trevas Se você segue Jesus Você é uma ovelha E quem é o nosso pastor? É o nosso Deus Você nunca estará desprotegido Se você estiver ao lado de Jesus Assim como o pastor protege as suas ovelhas Quando elas passam por lugares perigosos Assim Deus também cuida da gente Quando enfrentamos situações difíceis É Deus quem nós temos que buscar Em oração Em clamor Em jejum Vamos passar por provas Por dias ruins Por tempestades E até mesmo pelo deserto Mas Deus nunca nos deixará na mão Você pode estar no fundo do poço Creia que Deus é fiel na minha e na sua vida Em Hebreus capítulo 12 diz assim Deus nos ama E por isso Ele nos disciplina E tudo é para o nosso bem Para que a gente volte a andar na retidão Andar em santidade Sempre na presença de Deus Vamos dar agora sete glórias a Deus 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 Louvado é o teu nome Senhor Obrigado Senhor Pela corrente de oração Das 18 horas Dos Salmos 23 Vamos fazer a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Irmão e irmãs Nós temos um Deus todo poderoso ao nosso lado E Deus é fiel para cumprir a sua palavra Sobre as nossas vidas Que Deus continue nos abençoando Continue nos guardando Nos protegendo Protegendo as nossas casas Os nossos quartos As nossas camas Os nossos animaizinhos Protegendo nossos filhos O nosso trabalho O nosso negócio Os nossos projetos Que Deus esteja dentro das nossas vidas Cuidando dos nossos corações Da nossa saúde Dos nossos pensamentos Senhor Senhor Unge meus ouvidos O meu falar O meu ouvir Senhor E também o meu olhar Seja luz na minha vida Esteja Pai A minha frente Em nome de Jesus Que Deus esteja nas nossas vidas Que Jesus Cristo esteja nos nossos corações E que o Espírito Santo de Deus Esteja guiando os nossos caminhos Fiquem todos na paz do Senhor Amém